Num jogo emocionante, que muito bem poderia ter sido a final da Libertadores, Zete se destacou. Ele fez as defesas que garantiram o empate para o São Paulo. Aqui o reflexo de Zete foi impressionante. O São Paulo de Zete não foi aquele time arrasador de outros jogos. Ameaçou pouco o Palmeiras. Mas o São Paulo saiu de campo com todo o direito de lamentar o empate. O juiz João Paulo Araújo, só ele, não viu o melhor. Não quis ver o pênalti que César Sampaio fez ao puxar Euler pela camisa. Pênalti não maldade. Houve o pênalti, foi puxado pela camisa, vejo na repetição. Todo mundo viu. Se foi dentro da área ou se foi fora, eu não sei. De lá não dava para ver. Mas que segurou, segurou que todo mundo viu. Então só ele que precisa ver, que não ver. O Palmeiras perdeu várias chances de gol e perdeu um de seus principais jogadores. E de mundo deixou o campo bastante irritado depois de ter sido substituído e disse que não quer mais jogar no Palmeiras. O técnico, Wanderlei Luxemburgo, por sua vez, disse também que não quer mais trabalhar com o jogador. Ele está fora. Está fora porque tem que respeitar o treinador. Segundo respeitar os companheiros dele. Para entrar dentro do campo, para jogar, já tendo a certeza de que eu vou sair, aí eu não aceito não. Ele pertence ao Palmeiras. Ele tem que respeitar o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras. Respeitar os companheiros dele, respeitar o comando. E ele faltou com respeito. Ele não é o dono do Palmeiras. O Edmundo, ele quase deixou o banco ali para, de repente, até brigar com você. Se ofendeu o treinador, o que você disse para ele? Eu falei isso que eu estou repetindo. Eu falei, professor, se é para mim sair todo jogo, eu prefiro não entrar. Pediu para não ser mais escalado, então ele está afastado e entrega o caso à diretoria. Acho que o caminho é esse. Não tem muito o que conversar. Como é que eu vou ser convocado não jogando no Palmeiras? Eu tenho que jogar dentro do Palmeiras para poder ser convocado. A preocupação dele está muito maior com a seleção brasileira do que com o Palmeiras. Então, acho que ele está psicologicamente prejudicado em função disso. Ele não deve fazer mais isso, não, porque deve pedir a diretoria para vender o Edmundo. Acho que ele deve pedir a diretoria. E aí E aí E aí O que é isso?